Senhores, finalmente chegou o mês mais aguardado do ano para todos os que curtem os games, evidentemente como sempre vamos ter vários eventos, uma tonelada de novos anúncios e novidades sobre os games que já foram anunciados também. Então, nesse vídeo aqui eu vou falar a vocês aqui sobre os eventos que eu vou cobrir esse mês, claro que sobre as expectativas também, o que nós podemos esperar aí de novidades sobre esse mês tão movimentado para a indústria dos games. Vamos lá. Ok, beleza guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Hoff e vamos lá, vamos lá porque as expectativas para esse mês estão realmente bem altas, ok? Vou começar falando aqui logo sobre o Summer Game Fest, beleza? Esse vai acontecer já na próxima sexta-feira, dia 7, eu vou transmitir aqui também esse evento no canal, beleza? A partir das 21 horas, então fique espertos aí para não perder absolutamente nada. A expectativa aqui para esse Summer Game Fest é mais sobre a data de lançamento do Delta Force mesmo, ok? O jogo já tinha sido confirmado aqui para o final do primeiro semestre de 2024, então a hora chegou, na verdade. De repente eles podem até fazer o lançamento do jogo aí durante o evento, não sei, já imaginaram? Seria incrível, na verdade. Eu gosto dessa Summer Game Fest, né? Vou dizer a vocês, porque ela virou praticamente uma nova E3, né? Tem sempre muitos anúncios ali e como nós já temos visto ultimamente aí o anúncio de muitos jogos de tiro baseado em extração, pode ser que nós tenhamos aí surpresas também. Então vamos aguardar para ver, lembrando que sexta-feira, dia 7, 21 horas aqui no canal, beleza? No próximo dia 9, que vai ser um domingo aí, vamos ter o Xbox Game Showcase, beleza? Que eu também vou transmitir aqui no canal a partir do meio-dia, ok? Lembrando que ele deve começar ali mais ou menos uma hora, uma e meia, alguma coisa assim, mas eu sempre entro uma hora antes em todos os eventos, beleza? Então vou transmitir esse aí também, esse como eu disse a partir do meio-dia, vou falar sobre ele aqui também, mas antes, um recado aqui da NZ7 Games, loja parceira aqui do canal, ok? E lá você vai encontrar jogos em mídia digital com excelentes preços aí para as principais plataformas, olha aí, PS3, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, enfim, tem tudo lá, ok? Para comprar é super simples, o link está aqui na descrição, vai lá, escolhe teu jogo e usa o meu cupom de desconto WR5 para economizar ainda mais, ok? Quem quer rir, tem que fazer rir! Senhores, esse evento ele dispensa apresentações, na verdade é o mega evento aí da Microsoft, todo mundo conhece, para mostrar aí as novidades deles, enfim, a Microsoft comprou recentemente vários estúdios, tem muita coisa sendo desenvolvida e nós vamos conferir aí tudo aqui com certeza. É bem provável que nós tenhamos novidades sobre o novo Call of Duty, talvez novas IPs, não sei, tem os games novos aí para o Game Pass também, que eles sempre apresentam e nós podemos ter também novidades sobre o Stalker 2, beleza? Também é um outro jogo aí que eu estou bem animado, estou aguardando bastante, então vamos ver aí. Para quem não lembra, o Stalker 2 foi adiado para o final do ano, para poder passar por um polimento aí e tal, então de repente pode rolar algum trailer de gameplay para poder mostrar como é que o jogo está nesse momento, depois dos upgrades e tudo mais. Só lembrando, domingo, dia 9 ao meio-dia, todo mundo aqui para conferir, beleza? E agora, o mais aguardado de todos, evidentemente, ao menos para nós aqui, que é o Ubisoft Forward, beleza? Esse vai ser no próximo dia 10, na segunda-feira, a partir das 15 horas, lembrando, o evento começa mais ou menos ali a partir das 16, mas eu sempre entro uma hora antes, ok? E esse está cheio de coisa boa, vai ter novidade sobre o X-Defined, para quem está jogando, para quem está gostando aí, vai ter novidade sobre o The Division 2. E isso aí, eu acho que muita gente está aguardando, tem as expectativas altíssimas aí para esse anúncio, porque, como vocês sabem, o The Division Heartland, ele foi cancelado, né? Então, o mínimo que se espera é que a Ubisoft anuncie aí algum novo conteúdo robusto para o The Division 2, para poder ele voltar de vez a cena, voltar a fazer sucesso, que é o que todo mundo espera. Na verdade, claro que a cereja do bolo vai ficar com o Splinter Cell Remake, não foi confirmado ainda, ok? Então, calma aí, não foi confirmado se o Splinter Cell Remake, ele vai aparecer nesse evento, mas tudo leva a crer que sim, que finalmente chegou a hora de vermos aí um trailer desse remake, tem rumores apontando para isso, as redes sociais da Ubisoft mudando as capas ali para temas relacionados a Splinter Cell, então, parece que realmente chegou a hora, a gente vai ter novidades sobre Splinter Cell Remake, estamos aguardando aí pelo menos um trailer de gameplay, alguma coisa assim, de repente até data de lançamento, já tem alguns rumores dizendo que o jogo pode ser lançado até esse ano, então, vamos aguardar aí, mas a expectativa realmente está alta. Ah, e só lembrando que nós ainda temos o Ghost Recon Codename Over, beleza? Que já imaginou se aparece aí, ao menos um teaser desse novo jogo, só logo, se aparecer só logo, já vai ser uma coisa assim, incrível, beleza? Então, como eu disse, segunda-feira, dia 10, a partir das 15 horas, todo mundo aqui para conferir, beleza? Comenta aqui embaixo quais são as suas expectativas aí sobre esses eventos e vamos conversar, beleza? Lembrando que além desses eventos, vamos ter também outros eventos aí ao longo do mês, o mês vai estar recheado com eventos aí, apresentando vários anúncios, muitas novidades, então, se por acaso aparecer algum outro jogo interessante em outros eventos, eu trago num vídeo dedicado aqui para vocês, beleza? Então, comenta aí e vamos conversar a respeito. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Tchau, tchau.